Alô galera, não resisti, voltei a gravação. Olha lá, vou ampliar para vocês ver os caminhões. Olha lá, os caminhões pegando o material para lavar na calha concentradora. Olha o tamanho, olha o tamanho. Olha lá, aqui deu para ver melhor. Então, aqui, olha que lindo, gente, o tamanho dessa calha, enorme. E olha só, a planta de lavagem dela, eu vou descendo para vocês verem, olha até onde vai, olha só. Até ali onde a árvore tampa. Então, é enorme. Olha a terra mineralizada, olha quanto ouro eles tiram. Olha lá os caminhões subindo com o material que eles estão colhendo para levar. Olha que interessante. Então, essa é a mineradora de paracatu. Aqui deu para ver melhor o tamanho da planta. Eu resolvi voltar a filmagem para mostrar aí para vocês aí do canal o tamanho da planta de lavagem aqui da cidade de Paracatu. E os caminhões levando lá o material para ser lavado na planta. Isso é muito legal. E olha a terra como é extremamente escura, gente. Aqui o vento não está permitindo aparecer o zoom, porque está ventando muito. Os carros passando, olha só. Olha o material que eles colhem para lavar na planta. É esse aí. Então, galera, tirei o zoom. Está aí. Vamos ver. Não está focando direito. Agora focou. Ela está bem longe de mim. Ampliei o máximo que pôde. E lá onde os caminhões também estão indo. Ampliei o máximo. E olha o material como é negro, negro, negro. E detalhe, galera. Passei aqui mais para cima. Tem uma placa ali que é do lado de cá da montanha. Não é... A mineradora está do lado de cá, mas do lado de cá também é minerada. Tanto que tem uma placa lá em cima dizendo proibido pegar cascalho. Vê se eu vou resistir um trem desse. É porque eu não tenho bacia nem balde. Se não, eu já tinha pegado. Bem lá em cima, na última filmagem, após a última filmagem, tem uma placa dizendo que é proibido pegar cascalho. Detalhe. O material que tem no barranco é aquele lá. Igualzinho, escuro. Por isso que eles colocaram a placa que é desse lado da pista. Que é proibido pegar cascalho. Mas qualquer dia eu pego. Tanto que vocês podem ver que ali já está tudo escuro. Vou dar um zoom ali para vocês verem. Meu carro está ali. Olha ali. É o mesmo material que está lá embaixo. Então, por isso que já colocaram aí pra gente não mexer no cascalho. Ali, ó. Pode ver que a mineradora já está ampliando aqui, ó. Pra mexer nesse pedaço aqui, onde vocês estão vendo essa terra vermelha. A mineradora já está avançando pra cá. E ela vai avançar pro outro lado da pista. Então, significa o quê? Que o veio está passando por aqui. Então, eu voltei a filmagem pra mostrar aí pra vocês como é que é. E pior, né, gente? O metal é do nosso Brasil, é nosso. Mas, infelizmente, o nosso governo dá pros estrangeiros. É isso que mata. Olha ali a reta escavadeira. Acabei de ver ali, ó. Preparando o terreno. Aqui, ó. Pra mineradora começar a fazer a mineração aqui. Eles só estão avançando. Olha ali. Bem aqui. A reta escavadeira já está ali. Eles estão avançando. E, provavelmente, futuramente, eles já estão vindo pro outro lado da pista. Que seria desse outro lado aqui. Então, é isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês. Beijo. Vamos nessa. Deixa eu pegar a estrada que eu tenho que ir. Fique com Deus. Tchau. Tchau.